Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Eu sou o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, pastor Henrique Antes morava em Peratriz, Maranhão, agora moro em Americana, São Paulo Se você deseja nos convidar para estarmos aí, fazer uma palestra sobre escatologia, missões, visitação nos lares Missão nos lares, família, sobre EBO, sobre escola bíblica dominical para professores, diretores, superintendentes, obreiros Junto aí, colocar também aqueles interessados, convidar outras igrejas, fazer um seminário, um congresso de EBD Então fazer, talvez queira fazer um seminário sobre dons do Espírito Santo Talvez queira fazer aí outra coisa, uma festa de mocidade, circulação Então nos convide, nós estaremos aí com você Se você desejar, nós podemos enviar apostilas, você tira cópias E só com a venda de apostilas, vendendo 100 apostilas aí, você cobre toda a despesa em nos levar até aí Neste primeiro trimestre de 2020, nós estamos estudando nas revistas da CPAD Com o tema, a raça humana, origem, queda e redenção E nós temos aí como comentarista da CPAD, o pastor Claudelor de Andrade Hoje nós estaremos estudando a lição número 2, que tem como título, a criação de Eva, a primeira mulher Então na lição passada, nós vimos aí Adão, o primeiro homem Lembrando que a semente da vida foi dada por Deus ao homem Que é a semente que vai produzir a vida E essa semente, ela precisa de um local onde ela vai juntar-se com o óvulo Então na lição de hoje, a lição número 2, nós vamos ver aí a criação de Eva, a primeira mulher Agora sim, formando então o primeiro casal, a primeira família A partir daí, a partir daí vão surgir os filhos E a ordem de Deus é, crescer e multiplicar Encher toda a terra E é interessante que na criação, nós vamos ver aí Deus dizendo sempre Quando ele criava alguma coisa, ele sempre dizia Que era bom Você pode ver Gênesis 1.10 Diz que viu Deus que era bom Gênesis 1.12 E viu Deus que era bom Gênesis 1.17 E viu Deus que era bom Gênesis 1.21 E viu Deus que era bom Gênesis 1.25 E viu Deus que era bom Gênesis 1.31 E viu Deus que era bom Quando chega em Gênesis 2.18 Diz assim, não é bom que o homem esteja só Então veja só Que quando Deus vai criando tudo, tudo muito bom Mas quando Ele cria o homem Vai dar nome aos animais Este homem vai sentir solidão Ele vai ver que os animais Cada um tem a sua companheira Cada macho tem a sua companheira fêmea Ele não sabia que era plano de Deus Exatamente que ele tivesse uma companheira O mundo jamais seria pão ou água Se tivesse só homens Então era preciso Que este homem Adão Possuísse uma esposa Que foi então Eva Veja bem que Deus quando vai criar o homem Diz passamos o homem A nossa imagem conforme a nossa semelhança Então ali há uma reunião Vamos dizer assim De três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo Tem muita gente que vê Aí como vê assim a ação do Pai Vendo o Espírito Santo Parado sobre a face do abismo Ele pensa que Jesus não está aí Mas olha só Se você ler em Colossenses Se você ler em João Capítulo 1 Você vai ver que sem Jesus Nada do que foi feito se fez Jesus é o verbo Então ele é ação Deus planeja Deus Pai é aquele que planeja Jesus é que vem executar O que o Pai planejou E o Espírito Santo É que vem revelar O que o Pai planejou E que Jesus executou E ele dá também o poder Para isso ser realizado Então assim funciona a trindade Olha o que diz Colossenses 1,16 Porque nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos Sejam dominações Sejam principados Sejam protestados Tudo foi criado por ele E para ele João capítulo 1, versículo 1 diz No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Mas claro que é isso Impossível Está bem claro aí Que houve então Um planejamento Por parte do Pai Uma execução Por parte do Filho E aí uma revelação Que o poder foi dado Pelo Espírito Santo Para que tudo se realizasse Então Deus falava Jesus fazia O Espírito Santo dava o poder E revelava isso Que Jesus fazia E a Bíblia diz bem claro Que aí Todo o objetivo Então Toda essa criação Colocaram o ser humano E o ser humano Precisava conhecer Jesus Tudo foi feito por ele E para ele Veja só Isso é muito importante É feito para ele Então toda a importância Que nós temos que dar Para conhecer Deus Para ser dos salvos Para ser dos felizes E viver eternamente com Deus Tudo é preciso Conhecer Jesus Tudo se resume nisso O mais importante Jesus E Jesus disse Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Olha só Ele diz Eu sou o caminho E a verdade E a vida Veja só Sem Jesus Nada Sem Jesus Não tem salvação Sem Jesus Não tem vida feliz Não tem vida eterna Então Jesus Aí é o centro Tudo foi criado por ele E para ele Veja só Que é muito importante Entender isso Veja que Jesus Está sempre ligado A ação Olha bem O que diz a Bíblia Jesus salva Ele cura Ele batiza no Espírito Santo Ele liberta Olha só Tudo está ligado Com a ação E você vai encontrar No Evangelho Jesus cheio Do Espírito Santo Jesus conduzido Pelo Espírito Santo Então quando Jesus Estava aqui na terra Ele sempre estava Agindo Fazendo alguma coisa E sempre O poder Era usado O poder Do Espírito Santo Que estava ali Então você vai ver Que sempre o Espírito Santo Dá o poder Para que alguma coisa Seja realizada E isso Dentro de um plano Que Deus Estabeleceu Para salvar o homem Vamos ver então Na lição número 2 A criação de Eva A primeira mulher Texto a olho E disse a Dama Esta é agora Osso dos meus ossos E carne da minha carne Esta será chamada Varoa Por quanto Do varão Foi tomada Gênesis 2 23 Então não foi bem Uma poesia Uma coisa assim Muito romântica Mas foi o que Adão Disse olhando Para Eva Então ele vê Que ela foi tirada Dele E Ela então Possui as características Dele Agora ele tem Uma companheira E Nós vamos ver Que a Bíblia Ensina para nós Através de Pedro Que a mulher É a parte Mais frágil É o vaso Mais fraco Pedro fala Sobre isso Lá em 1 Pedro 3 7 Que diz Igualmente Vós maridos Com a vida E com ela Com entendimento Dando honra A mulher Como o vaso Mais fraco Como sendo Vós Os seus corredeiros Da graça Da vida Para que não Sejam impedidas As vossas orações Deve haver um relacionamento Do homem com a mulher Sempre lembrando Que o homem Ele possui a força física Maior Do que a força física Da mulher Então deve ter Esse entendimento Nunca Haver aí Uma medida De força Entre um e outro Medida de força física Sempre lembrando Que os dois Foram criados Por Deus Vamos ver Essa criação Direta De Deus Pai, Filho e Espírito Santo Ao criar o homem Colocar a semente Da vida no homem E a mulher Foi criada A partir do homem Então Toda A raça humana Partiu De Adão E Toda a raça humana Precisou Da ação Do homem E da mulher Então o homem Tem a semente A mulher Que veio Pegar essa semente E a vida Se desenvolveu Dentro da mulher E assim A mulher É a mãe De todos Os que nasceram Na face da terra Então o homem O pai A mulher A mãe Só desse casal Nasceu Toda a raça humana Então todos Vieram De uma mesma Origem Homem Mulher Então agora Adão viu Que tinha Uma companheira Com as características De uma companheira Para ele Diferente Daquela Que ele encontrou Nos animais A verdade prática Diz Na criação divina A mulher É tão importante Quanto o homem Ambos se completam E são igualmente Importantes Ao reino de Deus Então veja que Deus criou o homem Inteligentíssimo Deu nome a todos os animais E dar nome Não era só dar nome Simplesmente Sempre se dava o nome O nome vinha o que? Indicando a característica De cada animal Então não é só dar nome E Vamos ver Que Deus cria Então a mulher Com a capacidade Também Inteligência Capacidade de pensar De raciocinar De decidir Olha aí O livre-arbítrio Foi dado E a mulher Exerceu o livre-arbítrio A ordem Para não comer Daquela árvore No meio do jardim A árvore do conhecimento Do bem e do mal Foi dada para Adão Antes de Eva ser criada Mas ela sabia dessa hora? Sabia Porque quando A serpente vai falar com ela Ela diz Deus falou Foi desse jeito Então ela sabia Como Deus tinha falado E tinha falado para Adão Então veja bem Ela foi enganada Paulo diz isso Que ela foi enganada Pela serpente Pelo diabo Mas caiu em transgressão Porque sabia Que não deveria comer Não foi dada Uma ordem direta Para ela Mas Ela sabia Ela poderia Perguntar para Adão Que era o seu esposo Se deveria Se poderia Ou não Mas Ela tomou Uma decisão própria Independente Provando que a mulher Tem inteligência Tem poder De decisão De fazer ou não Alguma coisa Escolher ou não Alguma coisa Então ela escolheu Fazer aquilo Que era contrário Que Deus Diz para Adão E ela oferece Então ao seu esposo Adão E ele Come sabendo Que estava Transgredindo Uma ordem de Deus Então Paulo diz Por um homem Entrou o pecado Do mundo Veja bem Então através De Adão Por que? Porque Adão Tem a semente Da vida Ele é o responsável Guilherme Por desobedecer Uma ordem Que vinha de Deus Para ele Então ele não Foi enganado Não foi ele Que bateu o papo Com a serpente Não, ele comeu Porque quis comer Sabendo que estava Transgredindo Uma ordem Direta de Deus Para ele Nós vamos estudar Mais detalhes Sobre isso Na entrada do pecado No mundo Em várias lições Nós temos aí Explicando Cada uma dessas coisas Mais pontualmente Então devemos saber Que na criação de Deus A mulher é Tão importante Quanto o homem Todos estão dentro De um plano De Deus E é muito importante Entender Que os dois juntos Se completam Então um sozinho Não está completo Precisa sempre De um homem Ter a sua esposa Para que haja Uma completude Para que haja Uma união Serão ambos Uma só carne São esses dois juntos Que através Da pró-criação Então vão Habitar o planeta E encher o planeta Obedecendo A ordem de Deus Que é a criação Então dos filhos Que é a criação Que é a criação Que é a criação Que é a criação